O lançamento bem feito aqui na esquerda, olha o leão chegando! O jogador do ramo tem que dizer assim para o jogador do canal, obrigado amigo, você foi um amigo! É gol do ramo, gol contra, mas não tem problema, a torcida junina faz a festa mesmo assim do Mogueirão! 1 para o ramo, 0 para o Canaã! A falta para o ramo, a bola sobrou! Gol do ramo! Gol do ramo! A bola sobrou ali na área, no bate e rebate, e o leão aproveitou para fazer 2 a 0! É, e vai comemorar ali com a galera, tá certo! O leão tem 2! O Canaã tá zerado! A jogada tá legal! Gol do ramo! Gol! Virou boleada Virou boleada aqui no Mangueirão O Leão faz 3 a 0 em cima do Canaã E a festa da torcida Daí Santa aqui no Mangueirão O Leão tem 3 e o Canaã está zerado E olha a chegada do Camilo para fazer E bola Gol O quarto O quarto gol do Leão É A goleada está construída 4 para o clube do Rebo 0 para o Canaã E a alegria está aqui Da torcida junina Que está feliz para caramba Olha a vitória do Leão Só nesse primeiro tempo 4 a 0 no placar Falta para o Rebo E que golaço E que golaço Para fechar e que dá o resultado Uma falta muito bem batida Muito bem cobrada É quando o Rebo Para fechar o resultado 5 para o Rebo 0 para o Canaã 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 Obrigado.